Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Noite Adentro que saiu nessa quarta-feira na Netflix, então se você é novo por aqui, senta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, deixar o seu like e mandar pros amigos, obviamente, pode me acompanhar nas redes sociais você não vai se arrepender de ver meu trabalho lá no Instagram, no Twitter e na Twitch, onde eu faço lives, fechou? Obviamente esse vídeo vai ter spoilers da segunda temporada, né, da primeira da segunda, né, enfim, acho que eu nem precisava avisar Bom, finalmente nós tivemos a nossa segunda temporada de Noite Adentro, né, até porque a primeira temporada é super curta e terminou super no ar a gente não sabia o que ia rolar, né, e finalmente nós tivemos acesso à sequência, né, dessa história que se iniciou em uma luta contra o tempo, aí, em uma corrida de avião contra o sol Então, assim, a primeira temporada, ela terminou com eles encontrando ali um abrigo do exército E aí, os passageiros, logo no iniciozinho da segunda temporada, se viram numa situação complicada Um incêndio acabou com os suprimentos que eles tinham, né, ali, então eles precisariam ir atrás de mais suprimentos, né, de mais comida E de quebra, a Zera e o filho dela acabaram ficando presos numa sala de um gerador, né, e nessa sala tem pouco oxigênio, né, então eles tiveram que desligar o gerador pra conseguir continuar respirando, só que isso ocasionava, né, o aumento da temperatura naquele bunker, né, porque eles estavam um quilômetro abaixo da terra Aí eles ficam numa corrida contra o tempo, tanto pra salvar a Zera e o filho e tanto pra conseguir comida, né, eles decidem que eles têm que ir pra Noruega buscar aí umas sementes que tem lá Era de se esperar que essa série fosse entrar numa nova fase, né, era difícil que eles fossem fazer duas temporadas inteiras dentro de um avião, né Então, assim, como a gente teve a primeira no avião, era de se esperar que a segunda fosse se passar aí nesse bunker A coisa é que, assim, a série não funcionou muito bem fora do avião Por que ela funciona no avião? A tensão deles terem que descer nos aeroportos, pegar suprimentos, tudo isso contra o nascer do sol, né, eles têm que fazer o mais rápido possível pra continuar voando contra o sentido do sol, né, quer dizer, a favor do sol, né, mas antes dele pegar neles, vocês entenderam E isso tudo aliado ao espaço apertado que era dentro do avião causa uma tensão crescente no espectador E a primeira temporada veio numa quantidade certa, né, dividida em poucos capítulos ali A gente tem uma quantidade de acontecimentos interessante pro material que a gente tem Já na segunda temporada a gente viu muitos conflitos entre os personagens por sobrevivência, né Uns por questões culturais, né, porque a gente tem um elenco de vários países, isso eu acho muito interessante dessa série E outros conflitos por pura personalidade desagradável de alguns personagens O maior conflito aí dessa segunda temporada foi ocasionado pela racha entre os passageiros que estavam naquele avião E os soldados, né, que já estavam naquele bunker Mas mesmo assim, a temporada foi bem maçante É engraçado porque a primeira temporada teve um tempo tão bom, um ritmo crescente Quando terminou eu fiquei doida por mais, gente, tipo, acabou o último episódio Eu fiquei, meu Deus, como que isso acabou? E pra mim, a minha experiência com a segunda temporada foi o extremo oposto Os episódios têm, sim, bastante história pra contar Principalmente por seguir com a dinâmica que a gente viu na primeira temporada De contar um pouquinho da história de cada um no início dos episódios, né Pra gente ver como esses personagens eram antes do fenômeno E é muito interessante a gente analisar a diferença comportamental deles antes do fenômeno, né Nesses iniciozinhos de episódio E eles depois de tudo que aconteceu Infelizmente eu não consegui, assim, criar empatia por nenhum personagem Os personagens que eu mais gostava na primeira temporada parece que ficaram burros nessa segunda Parecia que eles não tinham muita noção, né Os roteiristas não tinham muita noção de pra onde eles queriam levar a série Por exemplo, eu fiquei indignada que eles mal se comoveram Que a Zara e o filho morreram lá no negócio da sala do gerador E eles ficaram extremamente comovidos com dois conhecidos que eles encontraram dentro do avião ali Que estavam mortos Tipo, cadê a coerência, gente? Eles conviviam com a Zara, sabe? E como eu falei, eu não sei bem que rumo que os roteiristas querem tomar E eu não sei que rumo a série pode tomar Não sei se simplesmente o sol vai afetar todo mundo Vai todo mundo morrer Ou se o sol vai parar, né De ter efeito ruim sobre as pessoas, sobre as coisas Porque se continuasse no avião realmente ia dar uma saturada, né A ideia era de que eles fossem ficar nesse bunker E que alguma história interessante se desenrolasse daí Mas basicamente o plot dessa segunda temporada É uma ida à Noruega pra buscar suprimentos Que tudo sempre dava errado de alguma forma A coisa é, essa segunda temporada deixou uma questão aí em aberto Quem explodiu os aviões, né Porque o avião deles teve um míssel, né Que atingiu E eles achavam que tinha sido os russos Até que encontraram os russos E os russos também tiveram seus aviões explodidos Ou seja, tem um terceiro grupo aí em algum lugar E isso que aconteceu com o sol Teria sido causado por algum tipo de experimento, no fim das contas? Só que se a resposta for sim Aí a série vai virar mais uma versão de The Rain, né Só que ao invés de ser uma chuva que infecta as pessoas É o sol que causa a morte das pessoas E é uma série que também desandou completamente depois da primeira temporada The Rain tem uma primeira temporada incrível E a segunda e a terceira vão só ladeira abaixo E assim, eu tô com medo que Into the Night esteja indo ladeira abaixo Espero sinceramente que essa série seja renovada E a terceira temporada volte aí a ser ótima E que se encerre na terceira temporada Porque eu não sei se tem muito pano pra manga pra ter mais Um fato novo que poderia ter trazido mais emoção aí pra essa segunda temporada Foi esse encontro aí com essa Dia, né Essa mulher que tinha alguns transtornos e tudo mais Que eles encontraram ali numa tenda Ela tava bem desequilibrada Ela acabou trazendo muitos transtornos pra vida deles Mas eu acho que teria sido mais interessante Se eles tivessem primeiro decolado com o avião E aí depois ela ter algum tipo de surto No fim, o Rick acabou se sacrificando, né Pra ajudar a salvar os companheiros dele Que fugiram de helicóptero, né Eu acho interessante porque sempre alguém sabe pilotar tudo, né Alguém sabe pilotar um Airbus A318 Alguém sabe pilotar um helicóptero de exército Alguém sabe pilotar... Eu nem lembro qual que era o modelo do avião da primeira temporada Mas enfim, sempre tem alguém que sabe pilotar alguma coisa Eu não sei se eu criei expectativa demais Por ter gostado tanto da primeira temporada Mas infelizmente a segunda não funcionou pra mim Os conflitos ali entre os personagens Não pareciam relevantes o suficiente E ao invés de todos eles focarem em conseguir mais Esses suprimentos, mais alimentos e tudo mais Mas eles ficavam tendo um monte de brigas sem sentido Assim, sabe Daí a série tenta trazer umas questões diplomáticas, né Parada de OTAN e tudo mais Mas eu sinto que tudo fica meio perdido Assim, sabe Com uma farofa com as brigas que eles têm Umas brigas fúteis E daí depois trazem mais questões contra os russos E é um negócio que assim A série não sabe muito bem Se ela quer tomar um rumo mais assim Realmente político e tudo mais Ou se ela quer tomar um rumo mais ficção científica Ou se ela quer tomar um rumo distópico Ou se ela quer tomar um rumo mais de ação e aventura Enfim, parece que eles não sabem bem Pra onde eles querem levar a série Eu gostaria que tivesse uma terceira temporada Pra eu ter um desfecho sobre isso, né Pra saber o que vai acontecer com esses personagens Se eles vão conseguir chegar na Noruega Se eles vão descobrir quem que explodiu os aviões Tanto deles quanto dos russos Mas não sei Infelizmente essa segunda temporada não me pegou muito Mas é isso aí Comenta aí embaixo o que você achou Da segunda temporada de Into the Night Ou Noite Adentro E um beijo pra vocês E até a próxima